O jogo que você procura, está aqui E aí galera, beleza? Seja bem vindo ao canal Master Game E vamos lá continuar nosso detonado de Mio Bom galera, vamos descer aqui Pra gente entrar por esse lado Que a porta está fechada E Mio Caralho Me arrumbei Sai dessa porra Eu tenho essa estamina Sai, sai, sai Eu vou correr daqui Vai, vai, sai daqui, sai daqui, sai, sai Aí Ufa Agora a gente Desenrola Eu vou correr daqui Vai, vai Vai, vai Opa! 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 Tá suando aí, ó! Vamos lá, mano! A porta tá aberta já, né? E vamos lá! Vai quebrar seu chifre Você vai tudo Vai! Tem que ter cuidado com essa porra! Quando tem ataque dele, paralisa Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Vamos lá! Vamos abrir nosso baú É tipo uma maldição né galera Deixa eu ir aqui rapidinho É legal, é legal Vou pegar minha katana dupla Vou pegar minha katana Olha a cara Vou pegar minha katana Vou pegar minha katana Eu achei que ia ter uma flecha dele Caraca, a mina vai embora muito rápido Caraca, atirei na frente, atirei no que não vim Olha, agora ele morreu O cara está rápido Eita, errei Eita, errei Eita, errei E vamos lá É o nardinho Eita, errei 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 Não dá pra mim. Não dá pra mim. Agora eu vou mudar a sala porque eu sei lá o que é lindo Essa mina tá demorando transeitos Dá uma boa coisa Olha, agora era a hora Maldito Bom galera, deixa eu mudar mais um negócio aqui Pegar meu bichinho de volta que não tinha pego Esqueci ele não sei aonde Eu acho que eu esqueci ele quando eu matei aquele boss aqui dentro da casa Aquele bichinho Só que eu vou passar correndo aqui galera O que eu observei foi o seguinte Eles Estava muito pesado do carinho Porque a armadura que eu tava usando É uma armadura forte muito boa Só que deu tudo muito lento e muito pesado E aí troquei a espada A espada é melhor Tira mais dano dele Olha Ficou mais fácil né A estaminagem mais rápida com essa espada A estaminagem mais rápida com essa espada E aí 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 Quem é você? Um exame. Sua habilidade contra a Oni é implícita. Sua habilidade contra a Oni é o inglês. Meu nome é Hanzo Hattori. Hanzo Hattori. E você? Me chamar de William. Eu estou procurando alguém. Um inimigo, talvez? Um inimigo curar uma pessoa em uma estranha luta não será fácil. Se você me manda em uma estranha luta com a Oni, eu vou ajudar você em volta. Um inimigo curar uma pessoa em uma estranha luta. Um inimigo curar uma pessoa em uma estranha luta. Caraca, cheio de bola 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 aqui é o final né, onde a gente termina aqui perto da praia, matamos o boss aqui no navio vamos começar aqui mais uma missão, uma missão secundária, aonde a gente já tinha passado né galera peguei minha roupa de volta, ela protege bem mais só que eu estou com uma katana simples acho que vou pegar uma machada de volta essa lança é boa, a espada é boa mas era boa contra o boss lá, acho que vou trocar bom, vamos lá ai sim machadão do uniforme aqui tira ca... um... cara... Opa! Aí é garoto! Aqui eu acho que o objetivo é ir lá naquele ponto branco, só que... Não sei se está... Ah! Deve estar liberado aí! Estou tomando um pouco! Olha, não tem mais fogo, está vendo a verdade? Acabou o fogo, agora você vai ter que... Descove, descove! Tem que escolha a área de novo, a área de novo! Aí ele nos dá um pouco, O que é isso que eu estou fazendo? Ei, eu não entendi. Aí! Água sagrada! Ah! Boa! Ixi! Basta mais cama, né? Bum! Vamos lá! O que é isso? 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 A caçadinha está mostrando agora para onde tem que ir, para onde tem que ir, né? Cara, eu acho que a gente volta lá para o começo da fase, eu acho que... A caçadinha está mostrando. O que é isso? Errou! Errou! Vem aqui, maluco! Eita! Eita! Oh! Ah! Dando muita coisa! Amiga, segura minha katana, muito rapaz! Eita! Só pra ver se tem aqui logo, né galera? Olha que machado aí! Aqui já não é mais aquele paninha de carete! Eita! 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 Ah tá, vamos ver que eu acho que é esse aqui né? Ah tá, vamos ver que eu acho que é esse aqui né? Eu acho que é esse aqui no fundo dele! Caramba, o maluco tá... tá venenoz em! E aí, avocou o cara? Eita que noz! Que noz! Que noz! Só tá fora, mano! Isso! Tá fraco também! Tá fraco também! Tá fraco! Tá fraco também! Tá fraco também! A missão é uma missão secundária, só para ganhar mais um dinheiro e experiência Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham curtido, se inscrevam no canal, deixe seu comentário e dá like no vídeo, um abraço a todos, até a próxima, valeu, falou! E aí E aí